Olá, meu nome é Thiago Miro, isso aqui é o quintal da minha casa, onde eu faço a maioria das minhas fotografias, você vê que tem uma boa área de mata e que dá para fazer alguns cenários diferentes. Hoje eu separei algumas peças para fazer algumas fotos, porque eu vou tentar reproduzir uma correnteza de água. Aqui estão algumas peças que eu separei para fotografar hoje, só carnívoros e grande porco. Vou mostrar aqui alguns dos cenários que eu já usei. Nessa área aqui do quintal, eu faço algumas fotos como essas que vocês podem ver aí na tela. Indo aqui um pouco mais para baixo, Eu tenho esse pequeno corredor aqui, onde quando tem água passando, dá para fazer umas fotos muito legais do interior de floresta. E é justamente aqui que eu vou esvaziar aquela piscina, trazer a água até aqui e tentar criar uma correnteza aqui. Fazer algumas fotos com os bichos dentro da água. Vamos ver se vai dar certo, né? Muito bem, ali estão os pinossauros da W Dragon. E aqui eu vou fazer o ajuste da câmera. A coisa que eu gosto de fazer é botar um modo que ele dispara 10 fotos seguidas. Dessa forma eu consigo captar a fumaça que eu vou lançar da melhor forma possível. E depois eu posso escolher qual foto eu vou usar. Muito bem, aqui você consegue ver o espinossauro um pouco coberto por plantas. Eu vi que a corrente que eu estou gerando é muito fraca, então eu vou ter que produzir ela com balde. Então vamos para a fotografia agora. Aí tem um prejinho de fumar. Vamos lá ver o resultado. Vamos aqui fazer uma foto com o piranofraudo da W Dragon. O que é interessante aqui para improvisar durante a fotografia é que a luz do sol estava ficando muito forte e deixando a figura muito estourada. Então eu coloquei um difusor em cima aqui e deixo a luz bem mais dispersada. Então assim eu posso fazer a foto com a melhor qualidade. Agora é fotografar o V-Rex da Namur, o vasto tatuosauro do filme King Kong, Ilha da Caveira. Vamos aqui ajustar o ângulo, colocar o difusor aqui em cima para dar uma aliviada na intensidade da luz. Então nessa aqui eu vou colocar para a próxima câmera para ver os ajustes na hora do foco. Então nessa aqui eu vou colocar os ajustes na hora do filme King Kong, Ilha da Caveira. Aqui uma última foto que eu gostaria de fazer. e em outra parte com os pinossauros da Namur. Vamos ver como vai ficar. É isso, espero que você tenha gostado do processo da fotografia que eu publico em Jurassic Brasil. Se você gosta dessa fotografia de dinossauro, por favor siga o Instagram, porque lá eu publico muito mais fotos e nem todas eu faço vídeos desse tipo. Valeu. Valeu.